Olá! Tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça de Deus! E você que eu estou do lado também esteja bem com a graça do papai de céu! Meus amores, quero em primeiro lugar agradecer a presença de vocês aqui hoje! Você que está chegando agora no canal, você que já faz parte aqui do canal, olha! Receba meu carinho, o meu abraço aí! Muito prazer você! Se você ainda não me conhece, prazer! Meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrino e eu gostei com o Leila Matos! O meu intuito aqui ao abrir este canal é o que? Ensinar você do outro lado a trazer pra vocês dicas, sacadas maravilhosas aqui pra você ir a melhorar, aprender mais ainda e se você não sabe nada do crochê, você vai aprender comigo aqui Leila Matos vai te ensinar com muito prazer, com muito amor, com muito carinho! Vocês não sabem o prazer que eu tenho! Então, hoje, olha só que legal, olha que bacana! Olha só que coisa linda aqui! Muito lindo, né? Maravilhoso! Essa aqui é uma peça que eu amo, amo mesmo, gosto muito desta peça! Olha aqui, essa aqui foi da última aula! Olha que coisinha linda, tá vendo? Essa aqui é uma surpresa que vai estar chegando aí, não vou mostrar pra vocês, tá? Projetinho novo! Aqui também, ó, tem de aulas também, olha que coisa linda! Leila, por que você tá mostrando essas peças aí? Sabe por quê? Porque hoje, você que não sabe fazer crochê, vai dar o pontapé inicial. Hoje, você vai aprender crochê aqui com a Leila Matos. Hoje é 17 de abril, cai na segunda-feira, mas se você estiver vendo esse vídeo aí outro dia, não tem problema. Você vai aprender crochê com a Leila Matos, tá bom? Hoje, eu vou ensinar você a fazer... O ponto correntinha, o ponto baixo e o ponto alto, tá? Vou falar um pouquinho de agulhas, ó. Aqui tá um pouquinho da minha coleçãozinha aqui, que eu amo isso aqui, tá? Um pouquinho aqui da minha coleção, porque sempre a gente tá perdendo agulha, né? Mas a gente sempre tem que dar as nossas agulhinhas aqui. Então, hoje eu vou ensinar você a fazer esses três pontos. Correntinha, ponto baixo e ponto alto, tá? Ensinar você a pegar na agulha. Dizem, dá. Será que tem um jeito certo, um jeito errado? Será que eu pego certo? Será que eu pego errado? Ah, será que eu tenho talento pra aprender crochê, crochê? Se você tiver paciência e persistência, bora, bora, crochê tá comigo. E olha, eu quero falar mais um recadinho pra vocês também. Já ia esquecendo, mas não posso esquecer. Vocês estão vendo aí que essa semana tem sido uma semana de muito conteúdo. Um conteúdo maravilhoso aí que eu tenho trazido aqui no canal pra vocês. E é lançamento do meu primeiro curso, meus amores. Meu primeiro curso online. O curso Ateliê do Crochê aqui com a Leila Matos. Olha, eu tô muito feliz. É como um bebezinho aqui que tá nascendo, tô cuidando, tô dando aí. Olha, maravilhoso. Tô amando esse projeto aí. E eu trouxe pra vocês aqui. E esse projeto, graças a Deus, que eu consegui. Uma negociação aí. E consegui uns cupons de desconto, tá? Uns cupons de desconto que eu nem sei a quantidade exata que tem. Eu só sei que são poucos cupons, tá? Vou deixar disponibilizado no primeiro comentário o link com 15% de desconto. Leila, ouvi direito? O que você falou aí? Exatamente. 15% de desconto. Esse desconto você não acha em qualquer lugar, não. É um presente meu pra você do outro lado, tá? Porque eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Quando a gente tá feliz, a gente gosta de ver as pessoas felizes. Então, eu quero fazer seu curso, Leila, lá parcela. Então, pó, entra lá em contato, que tem uma equipe lá maravilhosa pra tirar todas as suas dúvidas. Você pode... E hoje, eu terei o maior prazer em dar o pontapé inicial aí pra você aprender crochê nessa aula. E hoje você vai aprender. E hoje eu vou te ensinar a fazer crochê do zero. Oba, hoje nós vamos aprender a pontos básicos aqui do crochê. Olha que maravilha, tá? Então, bora lá pra aula. Meninas, eu vou tá trabalhando aqui com agulha. Essa aqui é 4,5, mas eu não quero a 4,5. Vou trabalhar com a número 4, tá? Pra você que tá iniciando agora, que eu vou te aconselhar. A você, quando eu for comprar o seu material, tá? O material básico. Você vai escolher... Eu sempre aconselho as minhas alunas a começar com fio mais grossos. Na minha época, não tinha fios grossos. Era sempre fio fino. E os fios finos, eles dão mais trabalho pra iniciar. Por causa da vista. É o jeito de pegar na agulha. O fio grosso, assim, ele dá mais, é... Mais segurança pra você segurar na sua mão também. Pra você efetuar o seu trabalho. Hoje eu vou ficar trabalhando aqui com fio 8, tá? Barbante número 8, ó. Então, você que vai comprar o seu material que vai iniciar, o que você vai fazer? Comprei um barbante e ele tá marcando no rótulo que eu tenho que trabalhar com agulha número 3, com a número 4. Você vai comprar o material que está discriminado no rótulo, tá bom? Aí, conforme você vai treinando... Porque aprender crochê é o quê? É treino. É cada dia você treinando mais, cada dia você aprendendo mais. Então, conforme você vai treinando, conforme você vai aperfeiçoando a sua técnica, você vai perceber que nem sempre o que tá no rótulo é o certo para o seu ponto, tá? Muitas vezes o rótulo tá indicando a agulha é 3,5, mas o seu ponto ou ele é tão apertadinho que é 3,5 e ele não vai ficar legal. Então, você precisa colocar um número maior. Ou então, o seu ponto é tão folgadinho que você não vai ficar bacana. Você vai ter que colocar uma agulha menor, tá bom? Isso vai decorrer do treino. Então, Leila, como que eu vou saber a agulha que eu vou precisar trabalhar? A agulha que eu vou precisar comprar? Boa pergunta. Primeiro, você vai fazer o que eu falei pra você. Vai comprar a agulha indicada no material que você escolher. Se você escolher trabalhar com barbante, você vai ler o rótulo e vai comprar a agulha referente àquele rótulo. Aí, você pode até pedir ajuda pra atendente que estiver atendendo você. Vai trabalhar com linha? Compre a agulha que está no rótulo da linha, tá bom? Depois, você vai adaptando e vai iniciar. Hoje, eu vou ensinar pra você a correntinha, tá? Vou falar um pouquinho aqui da correntinha. Vou falar um pouco aqui do ponto baixo e também do ponto alto, tá? Os pontos base. Hoje, eu vou ensinar você. Leila, qual o jeito de pegar na agulha? Quem já me acompanha, sabe que eu pego totalmente diferente na agulha. Eu pego assim, né? Geralmente, as crocheteiras, elas pegam e deixam a agulha assim pra cima, ó. Tá? Geralmente, é assim. Eu já não consigo. Desde que eu aprendi, eu pego assim. Graças a Deus que a minha professora que me ensinou, ela foi muito paciente comigo e ela aceitou que eu pegasse na agulha assim. Tem crocheteiras que falam que não, que tá errado e não conseguem ensinar. E a pessoa que tá do outro lado, ela termina se frustrando e não aprende. Por quê? Ah, eu não tô conseguindo nem pegar na agulha, não sei nem pegar na agulha. Mas, quem foi que disse que o jeito certo de pegar na agulha é o jeito que eu pego ou o jeito que você pega? A agulha, nós vamos fazer conforme vamos adequar ao nosso corpo, ao nosso jeito de pegar. Que cada um pega até na caneta diferente. A gente aprende a escrever de um jeito, mas cada um conforme vai passando, nós vamos aprendendo. Temos a nossa identidade ao jeitinho de pegar ali na caneta. Assim também é agulha de crochê. Porque cada um tem um jeito de pegar a sua agulha, tá bom? Vamos aprender aqui a correntinha. Pra começar a dar laçada na sua agulha, olha só. Tem um fio aqui menor e o fio que tá no cone, tá? Ou no rolo, conforme você for trabalhar. O que você vai fazer? Vai pegar o fio maior, ó, fiz aqui um E. Tá vendo o meu Ezinho? Aí, eu vou pegar o meu fio maior e vou colocar ele aqui, ó. Dentro do meu E. Ó, dei a laçada na minha agulha. Agora, agora o que eu vou fazer? Vou introduzir a minha agulha aqui na minha laçada e vou ajustar aqui na minha agulha. Tá ajustado. Agora, a correntinha. O que você vai fazer com a correntinha? Vem aqui assim, ó. E vai... O gancho da sua agulha sempre tem que estar virado pra você. Não importa o jeito que você pegue na sua agulha. Se o gancho tá virado assim, ó, vai ter muita dificuldade pra fazer. Não vou te falar que você não vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer, ó. O gancho virado pra fora, ó. Ó. Você vai conseguir. Mas é muito dificuldade. A dificuldade é muito grande. Agora, se você vira o gancho pra você... Tá vendo? O gancho tá virado pra mim. Aí, você vai vir aqui, ó. Laça a agulha. Olha, puxei... Ó, lacei minha agulha. Aí, o gancho automaticamente vai puxar. E eu não vou ter dificuldade. Tá vendo? Ó. Vamos fazer mais uma vez? Laça a agulha. O gancho virado pra você, ó. Puxou. Geralmente, você vai tá iniciando. Você não vai conseguir fazer as correntinhas de um tamanho só. Não se preocupe, meu amor, que tá aí do outro lado. Você vai fazer uma correntinha maior. Uma correntinha bem folgada. Nossa, é bom até você guardar de recordação. Essa correntinha que você tá fazendo agora. Que depois você vai ver. Nossa, como eu perfeiçoei o meu crochê, hein. A Leila Matos tinha razão de verdade. É o treino, a persistência, a paciência que me ajuda. Olha só. Tá vendo? Vamos lá. Ó, ó. Mais uma vez, ó. Vai laçar aqui, ó. Ó. Tá vendo esse dedo aqui? O polegar. E esse dedo do meio aqui da minha outra mão. Que no meu caso aqui é a minha mão esquerda. Ele tá segurando aqui, ó. Isso é pra quem é destra. Pra quem é canhoto, é o contrário, tá? Não tem problema, não. Só você inverter aí. É, ó. Tá vendo? Ó. Tá segurando aqui o meu trabalho que tá iniciando, ó. Tá me dando sustentação. Aí, ó. Puxei. De novo, ó. Puxei. De novo, ó. Puxei. De novo, ó. Puxei. Olha. Ó. Escapou aqui da agulha. Não tem problema, não. Ó. Só introduzo de novo. Ó. Puxei. Ó. De novo, ó. Puxei. Puxei. Olha que legal. Olha que bacana. Isso é o ponto correntinha. Bem descontraído, né? Então, agora eu vou fazer mais umas correntinhas aqui com você, ó. Ó. Puxou. 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 Olha só. Tô com a amostrinha aqui de correntinha. Então, agora que você já aprendeu a fazer a correntinha, Leila, eu não aprendi ainda, não. Então, você vai fazer. Vai retroceder o vídeo e vai aprender comigo aí. Tendo paciência. Não precisa ser. Ah, nossa. Então, assiste a aula completinha aí com os pontinhos que eu vou ensinar. E depois, você vai treinando. Vai pegando o vídeo e vai treinando. Vai pegando o vídeo e vai treinando. E sabe o que você vai fazer depois que você aprender a fazer esse pontinho aqui? Vai comprar o curso aí, Ateliê do Crochê. Vai fazer peças maravilhosas, tá? Vai pegar dicas maravilhosas lá também. E tem um cupom de desconto aí, que eu não sei até quando vai, tá? Hoje, 17 de abril, onde esse vídeo tá indo pro ar. Tá ele disponível aí no primeiro comentário. Mas, até que dia que vai, eu não consigo te afirmar. Porque as vagas são poucas, tá? Então, bora lá. Volta aqui pra aula comigo. Fiz aqui a correntinha. Agora, em cima dessas correntinhas aqui, eu vou te ensinar a fazer o ponto baixo, tá? Então, tá aqui, ó. O ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó. Tem a primeira e tem a segunda. Aí, tá vendo as perninhas aqui da minha correntinha? Eu vou pegar só da perninha de fora, ó. Ó. Vou na segunda correntinha. A primeira não é a que tá na agulha. É a daqui, ó. A seguinte. A primeira que tá aqui fora da agulha, tá vendo? Então, aqui é a primeira. Eu vou aqui na segunda. Ó. Aí, eu vou pegar aqui a perninha de fora. Vou trazer o meu fio. Estou com duas laçadas na agulha. Estando com duas laçadas na agulha, eu vou arrematar. Olha que legal. Vamos de novo, ó. Vem aqui na próxima correntinha. Puxo aqui assim, ó. Ó. Olha só. Puxo. Olha que bacana. Duas laçadas na agulha. Puxei o meu fio. De novo, ó. Ó. De novo. Introduzo aqui assim, ó. Puxo. Puxei. Duas laçadas na agulha. Pego aqui o meu fio, laço novamente e puxo. Mais uma vez, ó. Introduzo a minha agulha na perninha de fora. Puxo. Duas laçadas na agulha. Prontinho. Ó. Arrematei. De novo, ó. Puxo o meu fio. Introduzo a minha agulha. Puxo o meu fio. Lacei, ó. Duas laçadinhas na agulha. Vou e arremato o meu fio. Ó. Olha só. Olha que bonitinho que tá ficando já. Ó, de novo, ó. Agora, eu vou aqui. Puxo. Ó. E pronto. Olha que legal. Ó, de novo, ó. Puxo. E... Arrematei. Ó. Puxo. E arrematei. Puxo. E arrematei. Puxo. E arrematei. Ó. Olha, estamos chegando já no final, ó. Puxo. E arrematei. Puxo. E arrematei. Este é o famoso ponto baixo. Então, aqui, ó. Nesta amostrinha aqui de trabalho, você aprendeu comigo. A fazer a correntinha e a fazer os pontos baixos. Olha que bacana, né? Eu sei que a emoção que você tá aprendendo aí hoje pela primeira vez é em... É assim, não dá pra mensurar a emoção. Porque eu sei, porque eu já senti essa emoção de aprender a fazer meu primeiro ponto baixo, minha primeira correntinha. Tá bom? Então, esse aqui foi o ponto baixo e a correntinha. Agora, nós vamos fazer uma sequência aqui de 20 correntinhas, tá? Ó, vou... Pra... Pra... Vamos supor que eu terminei meu trabalho aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. Aí, eu venho aqui e corto meu fio, tá? Vou deixar ele aqui reservado pra você. Ó. Tá aqui. Correntinha e ponto baixo. Agora, ó. Vamos de novo laçar a agulha aí do jeito que eu te ensinei, tá? Ó. Tá o fio menor e tá o fio maior. Tá aqui assim, ó. Um E. Tá vendo? Aí, eu vou pegar o fio maior, vou puxar ele assim. Olha só, meu fio menor tá aqui em cima dele, né? Vou puxar ele aqui e vou trazer ele aqui pra dentro. Um Ezinho dentro dessa barriguinha. Ó. Puxei aqui o fio. Tá aquele grandão, né? Aí, eu coloco a minha agulha e vou ajustar ele aqui na minha agulha. Tá aqui minha correntinha. Então, eu vou fazer com você agora 20 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, opa, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Então, eu tô com 20 correntinhas aqui. Onde eu vou fazer minha amostra de pontos altos, tá bom? Então, eu vou laçar aqui a minha agulha. Ó. Lacei a minha agulha. Viu que o ponto baixo não tinha laçada antes, né? Agora, esse aqui tem. Sempre nós vamos iniciar, assim, toda vez que tiver um início, assim, pra você iniciar com um ponto alto, você vai contar, vai laçar a agulha e vai contar até a quinta correntinha. Eu vou te explicar o porquê de fazer isso. Lace a agulha. Aí, vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou aqui na quinta correntinha e vou fazer, puxar aqui o meu fio. Sempre o gancho virado pra você. Tô com três laçadas na agulha. Uma, duas, três. Vamos arrematar de dois em dois. Esse é o ponto alto. Então, aqui, você acabou de fazer o primeiro ponto alto. Leila, e essa correntinha aí que tá aí? Essas correntinhas, meus amores, vale o primeiro ponto alto. Três correntinhas equivale ao primeiro ponto alto. Leila, mas você foi fazer o primeiro ponto alto, não foi na terceira, na quarta correntinha. Foi na quinta correntinha. Por que foi na quinta? Ó, vou te explicar. Aqui, a quarta correntinha, tá? Aqui, a quarta correntinha, tá vendo? Ela é como se ela fosse a base do primeiro ponto alto. E uma, duas, três, as outras três correntinhas é a altura do seu ponto alto. Então, é como se ele estivesse aqui na base, e daqui eu fiz um ponto alto. Só que eu não tinha como fazer esse ponto alto sem ser com as correntinhas. Então, sempre, vamos supor, Leila, eu quero vinte pontos altos. O que você vai fazer? Vai fazer vinte correntinhas e vai fazer mais três. Aí, vai dar certinho os vinte pontos altos pra você iniciar. Por quê? Você vai começar sempre o segundo ponto, né? Lá na quinta correntinha. Laça a agulha e começa na quinta correntinha, tá? Pode até parecer um pouquinho complicado agora, mas conforme você vai treinando, você vai entender o que eu tô te falando. Então, vem de novo, ó. Agora, puxa aqui o meu fio, laça a agulha. Olha como é fácil esse ponto alto também, ó. Tá vendo? Puxei o fio, três laçadas na agulha, ó. Prontinho. E vou arrematando de dois em dois, ó. Laça a agulha, pego a perninha de fora da minha correntinha, puxo o meu fio, o gancho sempre virado pra mim, vou arrematar de dois em dois, ó. Tirei duas, sobrou duas. Tirei as outras duas. Finalizei o meu ponto alto. De novo. Laça a agulha, pegue a perninha de fora, puxa o seu fio, três laçadas na agulha, e vamos arrematar de dois em dois. De novo. Laça a agulha, introduz aqui o seu fio, ó. Puxa, e vamos arrematar de dois em dois. Tá vendo? De novo, ó. Laça a agulha, puxou, ó. Olha que legal. De dois em dois. De novo. Laça a agulha, vem aqui, ó. Puxa, e arremata. De dois em dois. Laça a agulha, introduz aqui, ó, na perninha, sempre a perninha de fora, tá? E arremata. De dois em dois, ó. Vou até tirar o modelo aqui da frente pra você entender direitinho, ó. Laça a agulha, gancho virado pra você, introduz a agulha lá na perninha de trás, trás, e vai, vamos lá, ó. De dois em dois. De novo. Laça a agulha, puxa, perninha de trás, e vamos lá. De dois em dois. Mais uma vez. Laça a agulha, perninha de trás, de dois em dois, ó. Três laçadas na agulha, vou arrematar de dois em dois. Tá? Geralmente, quando você tá aprendendo, quando você está iniciando, aqui em cima vai tá uma bagunça, o meu tá bonitinho, tá vendo? Mas o seu vai tá, o seu que você tá aprendendo agora, o seu vai tá folgado, um ponto vai tá maior, um ponto vai tá mais apertado, porque ainda você tá com atenção na sua mão ainda, o treino ainda é pouco, então, não se preocupe, o importante é não desistir, tá bom? E não fica comparando com outras crocheteiras, faça o seu, dê o seu melhor. Ó, laça a agulha, vem aqui, puxa o fio, traz. Vamos arrematar dois em dois, ó. Um, e dois. De novo, laça a agulha, puxa o fio, traz. Arrematar de dois em dois, ó. Olha que legal, olha que bacana. Olha a trama crescendo, como você pode transformar esse emaranhado aqui de fio. Olha que, olha que coisa maravilhosa. Esse emaranhado aqui de fio, tá vendo? Vou se transformando nesta trama. Então, pega esse crochêzinho que você tá aprendendo hoje aqui com a Leila Matos, tira uma foto, deixa de lembrança que você vai se emocionar muito ainda na sua viga de crocheteira. Lace a agulha, puxa, ó, tá vendo? Lacei a agulha, gancho virado pra mim, introduz aqui, puxei, aí vou lá, tira de dois em dois, ó. De novo, lace a agulha, introduza na perninha de trás, traz, aí vamos lá, de dois em dois. Lace a agulha, vamos aqui na última correntinha, olha que bacana. Puxou, vamos lá, de dois em dois. Olha que belezura, tá vendo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, dá uma puxadinha. Olha só, aqui está o seu ponto alto. Então, na aula de hoje, meus amores, eu te ensinei a fazer o ponto correntinha, te ensinei a fazer o ponto baixo e te ensinei a fazer o ponto alto. Os pontos base, aí, do crochê, tá? Só recapitulando, a agulha que você vai iniciar, vai ser o fio que você melhor achar pra trabalhar. Ah, Leila, eu prefiro o fio mais fino, eu prefiro o fio mais grosso. Então, no rótulo, vai pedir ajuda à sua atendente e vai seguir comprando a agulha que está no rótulo. Depois, conforme o tempo vai passando, você vai adequar a sua agulha com a tensão do seu ponto. Gostou da aula? Aproveita, se não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever, tá bom? Deixa o sininho ativado, compartilha esse vídeo aí com a sua prima, com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, com a coleguinha do trabalho, com a sua filha, compartilha aí. Olha, filha, vamos aprender a fazer crochê? Tem uma moça lá no YouTube, a Leila Matos, que ela ensina, eu gostei, tô aprendendo com ela. Então, vamos aprender juntas? Compartilha esse vídeo aí com outras pessoas. Mas, eu quero dizer pra vocês que o intuito aqui do canal Vitrine do Crochê Leila Matos realmente é esse, é te ensinar, é te abrir a janela, como é lindo fazer crochê, como é uma arte maravilhosa, como é uma arte divina, não só pra mente, não só pras mãos, mas também você pode se profissionalizar e também ter uma renda extra, ou uma renda, até a renda fixa do seu crochê. Muitas crocheteiras assumem a casa, assumem despesas grandes, realizam sonhos com a arte do crochê, tá? É fácil? Não, 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 não é fácil, mas compensa, compensa, é muito bom, é gratificante, tá bom? Lembrando que hoje, que é 17 do 4, eu consegui ainda disponibilizar alguns cupons de descontos do meu curso Ateliê do Crochê. Lá você vai aprender a fazer um lindo jogo de banheiro, peças maravilhosas pra cozinha, e eu vou parar por aqui. E tem muito bônus lá que você vai amar fazer. Então, não custa nada você clicar aí no link que está fixado no primeiro comentário, verificar, e lá você vai fazer um tour pela página lá de vendas lá, e vai comprar o meu curso aí com desconto, ó, maravilhoso. Que nem todo lugar que você encontra esse desconto não, tá bom? Aqui, graças a Deus, eu consegui uma negociação, mas as vagas são limitadas. Ó, meus amores, ó, um beijo no coração, é um prazer estar aqui com vocês, eu amo trazer aula aqui pra vocês, amo mesmo, sou apaixonada trazer aula aqui pra vocês, ensinar o que eu sei repassar pra vocês, que cada dia que eu ensino, cada dia eu aprendo mais. Um beijo no coração, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tem mais vídeo pra você aqui também. Tá bom? Beijão, tchau!